Uma quadrilha de receptação de carros roubados foi presa aqui em São Paulo, Zona Leste, em flagra... Ih, apareceu o Palumbo tem prisão no balanço. Marcos Leandro conta. Exatamente, viu, Peruca? Ao todo, três acusados foram presos. Os policiais receberam uma denúncia de que um furcão branco estava sendo utilizado para transportar peças retiradas de veículos roubados. Os policiais fizeram uma campana e acabaram chegando até os acusados. Segundo a polícia, Peruca, após os roubos, as identificações dos carros, chassis, eram apagados e as peças dos automóveis eram desmontadas e enviadas para serem revendidas. Os três presos já possuem passagens por receptação e mesmo assim estavam em liberdade cometendo o mesmo crime. Eles foram encaminhados para a delegacia, onde mais uma vez serão autuados. Bruno? Coloca a entrevista do Mário Palumbo no balanço. Nós recebemos a informação de que nesse veículo branco estava sendo usado para transportar peças de carros roubados e furtados. Aqui são três presos, todos com passagens criminais pelo mesmo tipo de delito, receptação, furto e roubo. E ali naquela caçamba, na caçamba, partes de veículos roubados. Todos os veículos, a gente pode perceber que são veículos novos, todos cortados. Aqui mais peças de veículos, eles arrancam a numeração do chassi, eles arrancam a numeração do chassi para não ter a identificação, queimam as placas, incineram as placas e tudo que for um lixo que for emprestado por desmancheiro, eles mandam para esses locais de desova. Esse carro aqui foi roubado, é um veículo produto de roubo, recentemente, inteiramente desmontado. E através de uma peça nós conseguimos localizar a procedência desse veículo e constatar que ele foi produto de roubo. Então é mais uma operação da Polícia Civil no combate aos roubos, furtos e veículos aqui na cidade de São Paulo.